Boa tarde amigos, trago a vocês, essa aqui é a Orquídea Brácea, conhecida também como Brácea Rex. Ela é nativa aqui da minha região, ela é uma orquídea de fácil cultivo, perfumada, pense num perfume delicioso e é muito linda, cheirosa, muito cheirosa e de muito fácil cultivo. Essa é a Brácea Rex, nativa aqui da Bahia e pense num cheiro bom viu, ela gosta muito de umidade, ela não gosta de sol, ela gosta de sombra, ela gosta de lugar úmido, onde tenha bastante umidade, gosta de lugar ensombreado, ela não se dá bem no sol gente, ela é uma Orquídea assim, muito generosa, pois ela sempre tá brotando, sempre tá florindo. Essa aqui já floriu, ela já floriu, mas só que já tá com brotações ó, uma brotação, duas brotações, já tem duas brotações. E no terceiro broto novo, que é esse aqui, já vem floração novamente. É, a Brácea Rex é muito fácil de cuidar, muito generosa, brota bastante e floresce bastante. Pense num orquídea que vale a pena você ter em sua coleção, pois ela brota, ela flore e é um perfume delicioso. Pense num perfume gostoso, numa orquídea, que não lhe dá quase trabalho algum. Essa é a Brácea Rex. Muitos locais, muitos cultivadores tem ela e ela é muito boa de cultivar. Você regou ela? Colocou num lugarzinho úmido? Ah, e ela vai muito bem, muito bem mesmo. A Brácea Rex é encantadora. Tem um perfume delicioso, um perfume muito bom. O cheiro é tanto que as formigas aparecem, as formigas vão em direção a ela, para poder tirar seu nécta, que é a parte doce que tem, que as formigas adoram. Essas mesmo estão com arte floral. Essa aqui está com duas artes florais, que uma já abriu, desabrochou, que é essa aqui. E a outra está ainda para abrir. Essa outra, novamente, já floriu aqui. Agora acabou essa floração e já começou essa outra floração. Pois é, meus amigos, a Brácea Rex é maravilhosa. Além do vegetal lindo desse jeito, ainda flore bastante. E ainda tem o seu perfume, que é maravilhoso. Pense num perfume bom, gostoso, e é um orquídeo de fácil cultivo. Se você gostou do meu vídeo, peço que se inscreva, toque no sininho, para receber notificação. Pois toda semana eu vou fazer vídeos sobre cultivo de plantas em geral. Fico por aqui, com essa floração. Que Deus abençoe a todos. Se puder, deixa seu like, se inscreve no canal. Tchau, gente. Obrigada por tudo. Que Deus o abençoe. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Earn. LH człowiek. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente.